No momento atual em que estamos vivendo, é muito importante podermos cativar o amor, a paciência, cativar o perdão, cativar a compreensão e, sobretudo, cativar a fé. Uma palavra esquecida, quase perdida, me faz relembrar E contém sete letras que todas juntas se lê cativar Cativar é amar, é também carregar Um pouquinho da dor que alguém tem que levar Cativou, disse alguém, responsável é você Responsável é você, pelo que cativou Num deserto tão só, sempre devemos querer cativar Pois é honra pra todos, sempre amar e cativar Cativar é amar, é também carregar Um pouquinho da dor que alguém tem que levar Cativou, disse alguém, responsável é você Responsável é você, pelo que cativou Cativar é você, pelo que cativou Cativou, disse alguém, responsável é você, pelo que cativou